Não, ela foi por mágica. Tem muitas pessoas que querem o milagre, tá na luta, mas ele quer chegar com o nariz empinado. Eu vou louvar o senhor depois, pra mim não quebra o teu dúvida, eu quero até 22, programar o play-back. Não tava na programação, mas eu preciso louvar em cima. Ou, ou não precisa nem, nem programar não. O Fabiano vai tocar. Aquela mulher foi por baixo. Ela foi humilhada. Ela foi aquebrantada. Mostra de nada. E chegou e tocou nas férteis de Jesus. Mas ela não chegou lá dizendo, Ei, eu vou tocar nas tuas férteis, Jesus, porque eu quero que tu me cure. Oh, ei, Jesus, eu tenho aqui uma BW que eu vou te dar, e eu quero que tu me cure. Não foi assim. Ela foi se rastejando no meio da multidão. Talvez, querido, vou conjecturar aqui, talvez alguém olhava pra ela e disse, é aquela mulher que tá com aquele problema de hemorragia. É aquela mulher, vixe, afasta pra lá. Não deixa que ela chegue até Jesus. Talvez alguém fez isso. Mas ela não se importou com a multidão. Ela não se importou com a maneira que as pessoas olhavam. Ela não se importou com o que ia falar dela. Ela foi em busca do seu milagre. Tchau, tchau. Múltiplo. Obrigado.